Bola aqui na arena, só máquina do futebol, grande espetáculo do futebol, você vê ali ele cabeça de rolão, vai bater uma barreira ali, o Mohamed e o Bil na barreira, e a bola explode no Fezes. Bora Bil! Bora Bil! Bora Bil! Ali a fera Joy, aqui tem um Faísca, tem um Pedinho Olho de Vida, tem ele Mohamed Awari, tem ele cabeça de rolão, grande fera aí, tá com aqueles lindos cabelos cacheados ali, ali tem um Buzu, tem um Cisso doido, aqui o Chaga doido. Esse é fera, aqui o Pedinho do Churrasco de Gato, melhor churrasco da região, você só encontra no Pedinho do Churrasco de Gato. Ali tem ele, Gotex na fusão errada, tem o Mano Zói, tem o Gil Célio Pinturas de Calça Desmolhada, ali tem o Cú, perto do Fezes, tem o Neblena, tem o José, tem o goleiro Anguana, tem o Henrique Black, tem o Porcão, tem o Mohamed Awari, tem o Verminoso, tem o Galinha de Poranga. No Goquinha de Pelinho tem a lenda Gonzaga, tem o Mirão ali, cortou o cabelo ali em homenagee ao Vaticano. Aqui tem o Macarrão conhecido como Salsicha do Scooby-Doo. É, salsês Que é fera Romário Só fera aqui na arena Já, já a bola rola Ora Bill Ora Bill Olha a fera Bill Mal empreendedor na área de animais da região Se isso doido ali já comprou um cachorro Oi cu Ali a fera cu Só ajeitando as apostas aqui pro jogo Pro jogo rolar a bola Rolar aqui no gramado da arena Aqui tem ele a lenda, Gonzalez Perdido churrasco de gato Aqui os batidores da arena RP Ali o se isso doido comprou um cachorro do Bill Comprou Comprou 4 horas da tarde O cachorro já tá ali Passando mal Ali o filho do se isso doido